Gente, tá gravado o efeito aqui, tá gravado o efeito E esse efeito tá registrado, pra quem não sabe fazer, tá registrado já vai ser feito, viu Quem quiser ver esse efeito no grupo, é só dar uma olhada, viu Thiago A bola do dinheiro, a partida de mil reais, está 6x6 É linho de que aprendesse a jogar Parabéns, é linho